Começa agora mais uma videoaula exclusiva para assinantes da Academia Mapa do Voto com Gilberto Musto. Olá, é com grande satisfação que a você, participante da Academia Mapa do Voto, anuncio que na tarde de ontem recebi a informação de que meu livro Código do Voto se esgotou nesta edição. Então, eu achei assim tão sensacional, porque foram etapas e etapas vencidas para que ele chegasse em todos os estados do Brasil. Hoje nós temos o livro Código do Voto nas melhores bibliotecas daquelas pessoas mais experientes, mais interessadas em fazer realmente um trabalho profissional nas eleições. E eu aproveito para que a gente continue no nosso conteúdo a respeito de pré-campanha aqui na Academia, destacando o capítulo de número 8, Identidade Digital. E essa identidade digital eu tenho que passar para você, que é quase que uma obrigação que você atue em diversos canais da internet. Em primeiro lugar, quando a gente fala internet, a gente não está falando Facebook. Nós estamos falando internet, que é um conjunto, tá, na rede participativa de softwares e aplicativos. Então, internet é tudo, é um mundo virtual, não precisa ficar dando detalhes acerca disso. Porém, é importante você saber que as pessoas, tal qual você, participam de uma parte, não há como você estar em tudo na internet como internauta. Você tem sites de preferências que você acessa, tem sites noticiosos, tem sites de entretenimento, enfim, você tem as suas preferências, até os sites de compras, você também tem as suas preferências. Não, eu compro aqui, eu confio ali, etc. Assim, como devemos agir para a pré-campanha? Em primeiro lugar, aqui mesmo eu relato que o início é você ter um blog ou um site seu. Isso é muito simples e é grátis. Você tem que ter um domínio, e esse domínio é aquela URL acima, que diz www.seunome.com.br E a partir do momento que você tem o seu site ou o seu blog, como é que você deve usá-lo? Ah, mas, Gilberto, será que as pessoas vão até o meu site? Isso, neste momento, não interessa. Interessa que o site, para as eleições de 2020, será um ancoradouro de informações precisas sobre você. Você, no seu site, pode fazer igual o site da academia. Você pode ter, não com essa estrutura, que este site aqui é um site que se paga mensalmente, e ele tem outra robustez para que suporte todos os amigos acessando, por exemplo, se todos acessarem um único vídeo, ao mesmo tempo, este tipo de serviço que eu loco na Califórnia, eu consigo atender a todos sem que haja nenhum tipo de prejuízo a você, que está pagando a sua mensalidade na academia. Como respeito, você pode notar, todas as vezes que você acessa a academia, ela está no ar, não tem um dia que está fora do ar, nada. A participação desta empresa é 100% de entrega eficiente e qualificada. Bom, mas vamos voltar no seu blog. Você, ao fazer um blog grátis, você... Eu vou deixar até alguns endereços aqui para você saber. Você vai ter como guardar seus vídeos, suas fotos, e principalmente os artigos ou opiniões que você vai trabalhar a partir de agora. E é importante isso, porque quando você é alvo de especulações, quando você é alvo de desconstrução, quando você é alvo de qualquer tipo de ataque, você tem aonde se defender. Tá? Então, olha, isso aqui é o meu site, e a minha opinião sobre determinado assunto é esta. Quem vai buscar essa opinião? Os jornalistas, a partir do momento que você tem e divulga, que você tem um site, as pessoas que vão multiplicar as informações, elas saberão aonde estão as informações que deverão ser multiplicadas, porque ali está a sua versão. É fácil você entender esse meu exemplo pelo próprio comportamento do presidente eleito Jair Bolsonaro, que tudo que ele anuncia, ele anuncia no Twitter dele. Ah, mas é, e por que ele não tem um site? É uma questão de escolha. Eu estou falando para você o que é mais interessante. Mas sem problema. No Twitter, ele anuncia o que é oficial. Nomeei tal, tal, fulano de tal, como ministro, não sei das quantas. Então, a imprensa não mais poderá especular como aconteceu até com o ministro da Educação. Você se lembra que era ligado ao Instituto Ayrton Senna, todo mundo publicou, no outro dia ele disse, não, o ministro é esse aqui. E acabou derrubando todas as informações de uma série de veículos grandes, não só televisivos, como também jornalísticos. Então, da mídia impressa, que eu quero dizer. Então, o que acontece? Quando você tem esse site ou esse blog, você tem um conforto de você falar, bom, aqui está a minha opinião, a minha versão do fato, e se você também tiver que dar alguma notícia, ali está. Dali, você consegue multiplicar para as suas redes sociais. E é importante você também saber que os textos feitos para determinadas redes sociais são diferentes umas das outras. Assim, é importante você imediatamente montar padrões para o Twitter, montar padrões para o Facebook, montar padrões para o Instagram, tá ok? Para que você possa entender que a partir daqueles padrões, você continua as suas mensagens. Nossa, Gilberto, mas não dá muito trabalho. Nossa, mas você não quer ser prefeito ou quer ser vereador? Não é fácil. Tá? É difícil para todo mundo. É difícil para mim, é difícil para você, é difícil para quem já está no poder também, se manter lá, porque é no cargo dele que você vai querer entrar. Os vereadores que estão lá na Câmara, é em uma daquelas cadeiras que você vai querer sentar. Então, é difícil para todo mundo. Mas eu estou te dando o caminho que durante dois anos você vai construir sedimentado. E ele vai ficar fantástico. Por quê? O que eu quero dizer é que, se num ano nós temos aí 57 semanas, quando chegar a próxima eleição, você vai ter quase 100 vídeos, 100 artigos, 100 podcasts, sem tudo que você fizer, e quanto é que o seu adversário vai ter? Nada. Entende? Então você vai começar a criar a sua imagem de pré-campanha, trabalhando no mundo online, já a partir do momento em que você tem um blog ou um site. Bem, e quanto às redes sociais? É melhor eu ter uma página, um perfil pessoal no Facebook, uma página, ou como é que eu faço para trabalhar o meu Instagram, e etc. Nós vamos tratar disso no próximo vídeo. Mas eu já vou adiantar a você que você tem que entender que, como eu disse no começo desse vídeo, cada um, cada um tem uma abrangência. Cada plataforma tem uma abrangência. Então, é importante que você tenha uma plataforma para atingir, por exemplo, 60% do seu eleitorado, uma outra plataforma que atinge mais 15, a outra que atinge mais 5, e a outra que atinge mais 1. Ah, mas eu preciso desse 1%? Sim, você precisa desse 1%. Eu já vi eleições em diversas cidades que o cara perdeu por 6 votos, por 15 votos, talvez era aquele 1%, né? Então, é importante que a sua identidade digital, como está aqui no livro Código do Voto, seja montada a partir de agora. Tá? Eu te ajudo, vou passar alguns links aqui interessantes para você, tá legal? Esses links, eles estão aqui embaixo, são exclusivos da academia, você sabe disso, e você vai ter condições de, pelo menos, averiguar, ter alguma ideia de como é que você poderá trabalhar. Nós vamos, lógico, falar muito mais sobre redes sociais, como configurar o seu Facebook, não esqueça que a capa do seu Facebook hoje, ela, no smartphone, trabalha ou é apresentada de forma diferente, tá? Então, quer dizer, tem muita coisa que nós vamos falar, mas o importante deste, desta videoaula, é que você entenda que você precisa montar uma identidade digital. Ah, mas a minha cidade é de seis mil habitantes e aqui a internet é muito ruim, etc. Comece do começo, comece do número um. Ao você iniciar do número um e se diferenciar dos demais, você já está a cinquenta por cento do caminho percorrido. Ok? Então, beleza. Outro detalhe que eu acho bastante importante, eu vou pedir para você neste vídeo. Nós estamos trabalhando muito com os grupos de WhatsApp fora da academia e eu noto que as pessoas não têm a menor noção do que está acontecendo aqui dentro da academia porque leem muito pouco. Então, eu só estou dando um recadinho para que você... Eu até abri uma sessão de lembretes aqui. Ela nem estava programada, mas eu coloquei aqui embaixo tem a sessão de lembretes. Então, vá lá e leia. Eu já procuro fazer um texto muito curto para você poder ler. Eu já procuro fazer alguma coisa mais dinâmica para te dar o recado, mas, por favor, vá lá e leia. Porque muitas vezes eu fico repetitivo nas respostas para vocês referentes à coisa que eu já respondi ou nós já conversamos, já trocamos ideia. E é importante que você pratique a partir de agora essa condição de leitura, porque agora vamos para o mundo offline, né? Quando vocês estiverem em reuniões, quando vocês estiverem em encontros, quando você estiver participando e interagindo com pessoas em determinados momentos que lhe darão a fala, a sua fala, você vai notar que ela começa a ganhar um improve, ela começa a ganhar uma abertura muito maior, as palavras começam a aparecer na sua cabeça, porque você tem cada vez mais o hábito de ler. E quanto mais você ler, melhor será a sua fala, melhor será a sua dicção e melhor será a lembrança para que palavras interessantes venham em determinados insights, no meio de determinadas frases que darão a demonstração de que você sabe muito. Outro detalhe, eu estou presenteando vocês porque eu fiquei muito feliz, não só pelo código do voto ter se esgotado, como também pela quantidade de pessoas que aderiram à academia. Então, o outro presente é que durante as videoaulas que irão entrar na academia, junto, eu vou colocar 19 videoaulas do mestre da oratória. Então, são 19 videoaulas que vão mostrar exatamente as práticas de falar em público e convencer as pessoas. Era um curso meu, que eu vendia esse curso, mas, para você que entrou na academia, eu vou oferecer como um presente para você. Espero que você goste e espero que você divulgue aos seus amigos também a academia. Ok? Um grande abraço e, mais uma vez, obrigado pelo código do voto ter se esgotado no Brasil. Vamos para a próxima videoaula em breve. Aguarde. Você assistiu mais uma videoaula com Gilberto Mosto no Mapa do Voto Projeto 2020.